O Raio-X do Investidor Brasileiro é uma pesquisa da Ambima em parceria com o Datafolha e já está na sexta edição. A gente ouviu 5.818 pessoas de todas as classes sociais nas cinco regiões do país, abrangendo também recortes de geração, gênero, orientação sexual, etnia e escolaridade. O objetivo é entender o comportamento do investidor para que a sociedade civil, os nossos associados e os nossos parceiros possam atender esse público de forma cada vez mais assertiva e baseada em dados. Vamos lá ver alguns dos nossos achados? A pesquisa de 2022 revela alguns avanços em relação ao Raio-X anterior, que mostrou uma realidade muito afetada pela pandemia. O percentual de brasileiros que conseguiu economizar algum dinheiro foi de 27% para 32%, subindo em todas as classes sociais. A principal forma de guardar continua sendo diminuir gastos, deixar de sair de casa e evitar compras desnecessárias. Como resultado disso, das economias de outros anos, o percentual de brasileiros que têm algum tipo de investimento financeiro também subiu, de 31% para 36%. E enquanto na classe AB eles são 57%, na classe DE agora são 20%. A proporção de investidores também cresceu entre todas as idades, com destaque para os mais jovens, que deram um salto relevante entre 2021 e 2022. Onde o brasileiro investe? A maioria ainda usa a caderneta de poupança, que até subiu nas menções, de 23% para 26%. Mas a poupança é menos popular na geração Z, que olha mais que as outras para fundos ou para alternativas mais arrojadas, como criptoativos e ações. Entre os investidores, essa é a única geração para a qual o retorno financeiro liderou como principal vantagem de se aplicar o dinheiro. Para todas as outras, a segurança segue sendo o principal atrativo. O que fazer com o retorno dessas aplicações? Comprar um imóvel ou a casa própria ainda é, de longe, a principal resposta, seguida de manter aplicado. Além disso, subiu o número de interessados em comprar um veículo, fazer atividades de lazer, usar o dinheiro na aposentadoria e investir em um negócio próprio. Por fim, um dos dados que se destacam é sobre como os investidores fazem suas aplicações. Se em 2021, indo pessoalmente ao banco, liderava como principal meio com 10 pontos percentuais a mais que pelo aplicativo do banco, em 2022, os aplicativos lideram com 5 pontos percentuais à frente. Isso chama ainda mais atenção se a gente pensar que, mesmo saindo mais para a rua, as pessoas investiram menos pessoalmente. Achou interessante? O Raio-X tem muito mais dados e recortes, e você pode conferir eles baixando o relatório completo na página especial da nossa pesquisa. Como a gente disse, ele está aí para ser usado e gerar insights. Então, faça bom proveito! Até a próxima! Tchau!